Boa tarde a todos. Com a concordância do deputado Ivan Nats, reaberta a sessão. Passamos direto à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Jair Miotto. Senhor presidente, quero registrar a presença nesta casa, na tarde de hoje. Nos acompanha aqui na sessão presencial o vereador de Concórdia, Anderson Gusato, vereador muito atuante da cidade querida de Concórdia, que nos brinda com sua companhia aqui nesta tarde, assistindo à sessão plenária. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme determina o regimento interno. Projeto de lei 80.6 de 2019, autor deputado Luiz Fernando Vampiro. Projeto de lei 249.2 de 2020, autor deputado Sargento Lima. Projeto de lei 359.7 de 2020, autor deputado Carlos Humberto. Projeto de lei 374.6 de 2019, autor deputado Kennedy Nunes. Projeto de lei 411.5 de 2017, autor deputado João Amin. Projeto de lei 517.3 de 2019, autor deputado Felipe Estevam. Pedidos de informação. Pedido de informação 250, autor deputado Luciane Carminati. Solicitando ao secretário de Estado da Defesa Civil informações acerca dos municípios que homologaram decretos municipais de estado de emergência ou calamidade pública em consequência de estiagem de janeiro de 2020 até o presente momento em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Vídeo de informação 251, autor deputado Lércio Schuster. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do atendimento online por parte da Agência Regional da Celesc situada na Alameda Duque de Caxias, município de Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 252, autor deputado Neudi Sareta. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do projeto da reforma da SCC 283, trecho entre águas de Chapecoa e Palmitos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 253, autor deputado Neudi Sareta. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da existência de projeto de pavimentação do trecho da rodovia que liga os municípios de Guatambu do Sul. De Guatambu e Caxambu do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 254, autor deputado Adá de Luca. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do processo solicitatório para a revitalização da rodovia SC443, que interliga o centro do município de Sangão, a BR-101. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 252, autor deputado Paulinha. Apelando ao presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal e ao Ministério de Estado da Infraestrutura pela realização de pavimentação asfáltica na BR-SC477, trecho que liga a papanduvas a caroinhas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 253, autor deputado doutor Vicente Caropreso, cumprimentando o presidente da Associação Bombeiros Voluntários e Navegantes pelos 20 anos de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 254, autor deputado Sérgio Mota. Apelando à governadora do Estado pela efetividade da aplicabilidade da Lei nº 17.941 de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 255, autor deputado Ada de Luca, cumprimentando o grupo de apoio e prevenção a Aires de Criciúma Gapac. Pela passagem dos 27 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 256, autor deputado Paulinha, cumprimentando a Rádio CBN Diário pelos seus 25 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimentos. 500, autor deputada Ana Campagnolo. Solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do formulário denominado termo de recusa de vacinação. encaminhado aos policiais militares. do Estado via e-mail. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Nem votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 494 a 499, 501 a 512 e 528. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 703 a 721, 723 a 726 e 728 a 746. Fim da ordem do dia. Passamos as explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Ivan Atz. Senhoras e senhores deputados, senhores deputados, eu queria, nessa terça-feira, saudar meus amigos, meu querido colega Kelly de Nunes, meu professor. Falar do assunto que está rodando nas redes sociais aí. Eu ouvia um depoimento dos pescadores artesanais de Santa Catarina. Ouviu o Tiago da Barra da Lagoa e o Valmir, o Valdenira, aliás, aqui de Florianópolis, que são pescadores da tainha, são famosos pescadores da tainha. E eles reclamavam nas redes sociais do corte significativo da pesca da tainha, da licença para a pesca da tainha aqui em Santa Catarina. São 130 embarcações catarinenses que poderão capturar apenas 6 toneladas cada uma. Então, o limite por embarcação é de 6 toneladas. E isso, para o pescador artesanal da Barra da Lagoa, enfim, todo pescador artesanal que faz a captura da tainha, é um impacto financeiro muito grande. 6, apenas 780 toneladas poderão ser capturadas esse ano. E segundo os pescadores, isso significa uma quebra de 50% na captura da tainha nesse ano. Então, os pescadores artesanais, eles já dependem de muita coisa. Já dependem das condições climáticas, já dependem do bar estar aberto, depende de uma série de fatores para poder fazer a captura da subsistência. E quando o governo limita em 50% em relação ao ano anterior a captura da tainha, ele acaba prejudicando toda essa categoria de pescadores artesanais. Então, faço aqui o registro em nome do Tiago, da Barra da Lagoa, do Valdenir, aqui de Florianópolis e do pessoal que está preparado para pescar a tainha. E os pescadores, eles relatam com razão, senhores deputados, que eles estão dispostos a ceder embarcações para revitalizar os estudos da pesca da tainha. Alguma coisa tem que ser feita, porque as informações que a gente tem dos pescadores, daqueles que vivem da pesca da tainha, é de que os estudos precisam ser realizados com mais seriedade para que o pescador artesanal, aquele que depende da captura da tainha, não seja prejudicado no modo que está sendo. Deputado, só um minuto. Deputado Alba fez algumas considerações com relação ao Centro de Eventos de Blumenau, deputado Ismael, que o recurso não foi liberado. Então, nós fomos atrás das informações, qual foi o papel da Prefeitura de Blumenau nesse processo e qual foi o papel do governo. Por que o Centro de Convenções, o recurso do Centro de Convenções de Blumenau não saiu? E eu quero me permitir ler aqui, eu não costumo ler, mas eu queria ler para não causar nenhum constrangimento para ninguém a respeito do Centro de Convenções de Blumenau. Com relação aos recursos estaduais previstos para tomar a realidade, do tão aguardado Centro de Convenções de Blumenau, o que eu acabei abortando na semana passada, eu gostaria de voltar ao tema, até porque o assunto ficou inacabado, com a intervenção do deputado Alba dizendo que o governo municipal não teria feito a parte dele. E eu fui atrás. Eu fiz uma crítica ao Executivo Estadual, para quem não estava aqui, por ter anunciado em setembro de 2019, a tão sonhada construção do Centro de Convenções de Blumenau, e repetida depois, no ano 2020. O fato é que o convênio assinado pelo governador Carlos Moisés, dando conta do repasse de R$ 28 milhões para o Centro de Convenções de Blumenau, até agora não foi concretizado. Passado um ano e meio daquele ato oficial, ainda o dinheiro não está disponível para a Prefeitura de Blumenau. E o colega lá de Blumenau, o guerreiro lá de Blumenau também, como eu, o deputado Ricardo Abba, ele afirmou aqui, na ocasião da minha fala, que o recurso não teria sido liberado porque o projeto do município foi alterado, já que inicialmente era para ser construído em cima do setor 3 do Parque da Vila Germânica e foi alterado pela Prefeitura, por um terreno atrás do Colégio Galegão, que nós aqui já conhecemos o projeto lá de Blumenau. O deputado disse também, o meu amigo deputado, que o recurso estaria disponível para o município, bastando a conclusão do projeto a cargo da Prefeitura. E eu conversei com o prefeito Mário Ideobrande, a respeito disso, com o secretário de Turismo lá de Blumenau, Marcelo Groel, e ele me disse que, na realidade, e isso foi reforçado pelo Marcelo Groel, e também em divulgação no site do Informe Blumenau, que desde março de 2020, eu vou repetir, março de 2020, a Prefeitura de Blumenau encaminhou o projeto para a construção do setor de convenções e até agora não teve posição. Março de 2020. Que também, no ano passado, em junho, o prefeito Mário Ideobrande entregou pessoalmente, novamente, o projeto do governador Carlos Moisés, e que também foi noticiado pela imprensa, que o governo teve conhecimento do projeto em junho do ano passado. E, em fevereiro desse ano, todos os documentos requisitados pela Prefeitura aguardam a liberação do pagamento por início das obras. Então, a Prefeitura já fez toda a sua parte, já apresentou todos os documentos, e aqui no governo do Estado, alguém está cercando, não está permitindo a viabilização da entrega desse recurso. Então, senhoras e senhores, o fato comprovado é que a bola desse processo está com o governo do Estado. E o pontapé inicial é do governador, da governadora agora, para liberar os recursos para o setor de convenções. A Prefeitura de Blumenau já fez a sua parte. E, como ela já fez a sua parte, o governo tem que fazer a parte dela. E nós vamos continuar aqui cobrando, cobrando a liberação desses recursos. Esses 28 milhões destinados aos setor de convenções de Blumenau são fundamentais para a gente construir esse sonho, que é um sonho econômico, é um sonho do qual depende toda a nossa comunidade. E eu e os deputados da nossa cidade, eu acredito que o deputado Ismael também conhece, o deputado Milton Robos, o próprio deputado Alba, nós tivemos o prazer de conhecer o novo projeto. Eu estava junto com o governador Carlos Moisés, como o projeto foi apresentado lá na Vila Germânica. Então, não tem razão nenhuma para não liberar o recurso. Não tem razão nenhuma. A prefeitura já fez a parte dela e nós aguardamos que o governo faça a sua parte na conclusão desse sonho, que é o centro de convenções lá de Blumenau. Na mão do prefeito Mário Delbrande, a gente vai fazer o centro de convenções. Eu não tenho dúvida disso. E o governo tem que cumprir a palavra que teve com o Blumenau, deputado Kennedy, de realizar o pagamento para que o centro de convenções de Blumenau se torne uma realidade econômica favorável para a nossa cidade. Então, faça os registros. Concedo a palavra ao deputado Filipe Estevam, se gostaria de fazer a palavra. Só quero lhe parabenizar a um clamor forte dos pescadores catarinenses sobre a questão da limitação na pesca da tainha. A gente, como presidente da Comissão da Pesca, vai fazer uma reunião importante, o debate. Parabéns, deputado Ivan. O pescador se prepara o ano inteiro, investe a grana, a economia nas redes, consertando, se preparando para ter algum lucrinho. E aí chega num momento como esse, crucial, onde vai ser aberto a pesca da tainha. Eles vêm com essa limitação esdrúxula que quebra a indústria, quase que cultural. Não é uma pesca predatória, estamos falando de pesca artesanal, onde não usa sonar, não usa satélite. E dizer que essa pesca é predatória é cuspir na cara do pescador catarinense. Então, parabéns. Que bom que temos mais parlamentares engrossando a fileira dessa luta. Só queria te parabenizar por levantar esse tema tão importante. Obrigado, deputado. Você é o presidente da comissão. Contem conosco. A gente é de uma região pesqueira também, da região de Penha. Então, nós temos muito interesse de manter a atividade da pesca, fundamentalmente a pesca artesanal, viva. Viva. Porque do jeito que estão fazendo, daqui a pouco a gente não vai ter mais pesca artesanal aqui em Santa Catarina. Obrigado, seus deputados. Obrigado, deputado Ivan Nates. Com a palavra, o eminente deputado Márcios Machado, grande deputado da velhíssima cidade de Lages, defensor da saúde animal e um grande batalhador. Deputado Márcios Machado, tem um tempo de até 10 minutos para a sua fala. Logo após, deputado outro, agora do Sul, deputado Felipe Estevam, que será o inscrito logo a seguir. Com o deputado Márcio Machado, com a palavra por até 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente em exercício, o deputado Kennedy Nunes, os nobres colegas que se fazem presente aqui no plenário, quem nos assiste nos canais respectivos, servidores da casa, enfim, a todos, a todos. Sr. Presidente, o que me faz vir à tribuna, nós temos em tramitação nesta casa uma medida provisória que veio do governo do Estado, já teve a sua admissibilidade aqui no plenário e agora tramita nas comissões pertinentes, relacionado a 250 milhões de reais que serão destinados para as MEIs, que são microempreendedores individuais, de até 10 mil reais, este empréstimo subsidiado pelo governo, através do Badesc e do BRDE, bem como para pequenas e microempresas de até 100 mil reais. Pois bem, então, são 250 milhões de reais. Só que se o empresário que está me assistindo vai lá no Badesc para dar uma olhada nas linhas de crédito, tem um clique, num link que você acessa e ali tem um roll de documentos que um cidadão comum ele não consegue juntar, tão burocrático que é, para emprestar um dinheiro que é do povo, que é para contribuir nesse momento tão importante que as pessoas que empreendem, que acreditam em Santa Catarina, que dão sangue constantemente para que o desenvolvimento ocorra, não conseguem esse recurso. Por quê? Porque no ano passado, quando foi colocado, muitas empresas fizeram cadastro e poucas receberam. Então, eu fiz algumas emendas na medida provisória e que eu peço a vênia, peço o apoio dos nobres colegas para que a gente possa desburocratizar. O empresário precisa receber o dinheiro de uma forma muito simples, de uma forma muito justa, para que ele possa dar continuidade nesse momento de crise. E nós temos esse entendimento. Por exemplo, não é admissível solicitar fiador. Por quê? Porque ele está em uma crise, então ele não precisa ter o fiador a garantia real. O que significa isso? O cidadão é mecânico, ele alugou um barracão. Como é que ele vai dar a garantia real? Então, eu fiz essa emenda para retirada da garantia real, também dos fiadores, relacionada a certidões. Muitas empresas deixaram de pagar os seus impostos. Então, seja em nível federal, estadual, seja do FGTS, enfim, seja essas certidões que eles exigem, também seja retirada para que eles possam realmente receber esse recurso. Outra emenda importante, e aí eu peço a compreensão dos deputados, qual foi? Que nos últimos 12 meses, então, no último ano, aquela empresa que já recebeu dinheiro do Badesc ou do BRDE, que são poucas empresas, não recebam nesse momento. Por quê? Porque a gente precisa ampliar a entrega desse recurso subsidiado pelo governo. Se nós fizermos uma conta simples, 250 milhões de reais, serão, se fosse todo esse recurso para micro e pequenas empresas, seriam apenas 2.500 empresas beneficiadas. E hoje, o Estado de Santa Catarina, de acordo com o SEBRAE, dados de 2019, o que acontece? São 317 mil empresas. Imaginamos nós, 317 mil empresas, no qual apenas 2.500 empresas serão beneficiadas, sendo que também tem as MEIs, seus microempreendedores individuais. Então, nós precisamos que tenha mais distribuição, mais justeza, mais equilíbrio no trato com o dinheiro público. Por isso, nobres deputados, além da minha pessoa, o outro colega deputado também colocou, ampliando a receita, não no último ano, porque realmente deu uma desacelerada na economia e muitas empresas, por vários motivos, como os lockdowns, como os fechamentos, seja do Estado, seja dos governos municipais, reduziram a sua arrecadação, reduziram o seu faturamento. Então, foi ampliado para 24 meses, também que é uma emenda bem inteligente. Então, nós precisamos ter uma facilidade. Não adianta o cidadão chegar lá e a hora que ele abre os links para poder fazer o cadastro, ele esmurece de tanto documento, de tanta coisa, porque ele vai colocar o quê? Presidente, vai colocar uma pessoa que já é uma microempresa, o nome diz, é pequena empresa, para poder colocar só para arrumar documento. Quanto tempo ela vai fazer isso? Um tempão. Então, por isso, essas emendas são importantes e de grande relevância. Hoje, nós, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, a derrubada do veto de um projeto de minha autoria com o deputado Sargento Lima, que fixa em até 70% a tarifa do esgoto. Isso é muito importante para Santa Catarina. municípios como Otacílio Costa, que em duas semanas colhemos 5 mil assinaturas, porque imaginamos nós, cidadão que gasta de água 100 reais, vai ter mais 100 reais de tarifa do esgoto. Então, nós precisamos ter essa compreensão que é importante sim, até 70%, porque municípios como São Ludigero, aqui está o deputado Volney Weber, 60%, Orleães, 60%, Lages é 80%. Em algumas regiões mais carentes de Lages, é 60% a tarifa do esgoto relacionada no que consome d'água. Então, logo, logo, esse projeto vem para o plenário e eu espero que os nobres deputados possamos derrubar esse projeto, esse veto em fadonho do governo do Estado, que prejudicou inúmeras pessoas e que a gente realmente precisa dar um retorno para os pagadores de impostos. Não dá mais. Todo mundo, as empresas estão cada vez aumentando mais. Por exemplo, antigamente era barato o telefone, era barato a luz. Hoje é uma fortuna, hoje ninguém está aguentando mais. Pega uma família com várias pessoas, de repente, quase um terço do salário mínimo é para a luz. E daí vem a internet, vem a fadonha tarifa do esgoto, que é de 100% em todos os municípios administrados, geridos pela Casam. Então, quer dizer que os municípios estão errados? Aqueles que têm uma tarifa menor que 100% do que consome de água? Não. Quem está errado é a Casam, que está com um faturamento de forma gigantesca, de milhões e milhões de reais, cada vez crescendo mais, enquanto não está cumprindo a sua função, que é a universalização do acesso à água e a universalização do saneamento básico. Presidente, eu tenho outro projeto também que passou hoje pela CCJ, e eu quero agradecer ao deputado José Milton Schaeffer pela sensibilidade, pelo entendimento. Esse projeto foi solicitado pela deputada Carmen Zanotto, que ele retira no primeiro momento a exigência das certidões relacionadas aos hospitais filantrópicos, só nesse período, só nesse lapso temporal que está relacionado ao quê? A COVID. Para que eles possam receber esses recursos, só parado, do Estado, da União, perdão, são 30 milhões de reais, que vai beneficiar hospitais, por exemplo, de Otacílio Costa, de Urubici, Anitta Garibaldi, Campo Belo do Sul, ou, enfim, vários municípios, e aqui estava presente o Adriano, que é da Federação dos Hospitais Filantrópicos, e que esse projeto é urgente. Por isso, eu peço aos nobres colegas da Comissão de Finanças, que é a próxima comissão, comissão de Administração, Serviços Públicos, e também a Comissão de Saúde, que a gente possa tramitar de uma forma rápida, como ele merece, para que a gente possa aprovar aqui no plenário e, assim, a governadora sancionar e a gente poder beneficiar inúmeros hospitais que estão precisando num momento mais caótico, mais sensível, que é em relação ao combate à COVID. E dentro dessa mesma toada, ontem eu tive uma reunião com a deputada Carme Zanotto, que hoje é secretária estadual de Saúde, sobre este entendimento de pagar os leitos da COVID aos hospitais que já estão prestando esse serviço. E nós precisamos que assim o Estado faça, para que a gente possa trazer um aliento, para que a gente possa trazer um alívio a esses guerreiros que estão fazendo algo extraordinário em relação a beneficiar a saúde do catarinense. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Marços Machado. O próximo orador inscrito é o deputado Felipe Estevam. ele que é da belíssima cidade de Laguna, é o presidente da Frente Parlamentar que cuida dos pescadores e ele que é peixeiro, com muito orgulho. Deputado Felipe Estevam, com a palavra, por até 10 minutos. sempre um prazer estar aqui com os nobres colegas parlamentares, debatendo demandas tão importantes, em especial com amigos especiais como é o deputado Kennedy, um trabalhador responsável pelo nosso Estado. A gente, famoso já no Estado com os vídeos onde eu chego, perguntam por ti, deputado Kennedy, dos vídeos de cobrança. E a gente sempre tem essa boa comunhão. Um mentor, um amigo, um conselheiro, sempre parceiro. Mas o que mais nobre há aqui é a nossa unidade em prol de temas importantes para o nosso Estado, para a nossa gente. E a gente sempre está em constante, ou melhor, constantemente trabalhando para o crescimento do nosso Estado. Eu começo abordando essa questão aqui que está preocupando os pescadores. Nós começamos a exercer diálogo com o governo federal, porque subitamente veio essa limitação para a pesca da tainha. Bem especificou aqui o deputado Ivan e eu parabenizei por ter levantado. Eles estão preocupados tão como presidente da Comissão da Pesca, eu recebi centenas e centenas de mensagens. Ou seja, os pescadores se prepararam o ano inteiro, prepararam redes, fizeram investimento, ampliaram seus investimentos em embarcações e agora subitamente, simplesmente de forma relâmpago, vem uma limitação, ou seja, torna insustentável, não traz rentabilidade, é o prato de comida na mesa daquele pescador que culturalmente de pai para filho passou ali às vezes a embarcação e hoje não é um mercado mais sustentável. A pesca morre em Santa Catarina. Não é, eu estou falando de pesca artesanal, não é aquela pesca industrial, que pesca com sonar, que pesca usando imagem de satélite, é a pesca artesanal, ela não é predatória e esses dados científicos que tem, ninguém entende ao certo porque são dados que não batem as informações. Esses cardumes que por aqui passam vão fomentar a economia de outros países que pescam de forma predatória, que pegam esses cardumes e, resumindo, não aquece a economia de Santa Catarina, não deixa de entrar milhões na economia brasileira, a ova lá fora é caríssima, esses navios industrial pescam, esses barcos industrial pescam, tiram apenas ova, jogam a tainha ao mar e essa cultura que temos aqui da tainha vai morrendo da pesca da tainha, o pescador fica a ver navios e é triste, nós começamos a nos aprofundar, terá uma reunião extraordinária aí da nossa comissão, mas não vai ficar assim, nós já estamos fazendo contato com o Brasil e nós vamos lutar bravamente para rever isso porque é inaceitável o que estão fazendo com o pescador catarinense. Eu deixo esse recado aqui aos pescadores, vamos trabalhar com muita dedicação nos próximos dias para darmos a volta por cima em mais essa diversidade entre tantas que nós já enfrentamos. Eu aqui finalizo essa primeira etapa da nossa fala e eu quero aqui agradecer de coração, fizemos um roteiro no Meio Oeste, eu comecei ali na última cidade da região serrana que é Correia Pinto e eu quero agradecer ali o prefeito Churis a toda a sua staff, a sua equipe, o secretariado do que tão carinhosamente nos recebeu. Até tem algumas imagens ali se puderem rodando, eu quero agradecer os prefeitos do Meio Oeste, eu comecei em Correia Pinto e eu fui até a região de Lebon Regis, ali está o vereador André Bortolini, que junto com os prefeitos, secretários, vereadores e líderes me apresentaram inúmeras demandas. Ali é o Jonatas Bainho, de Caçador, tem uma demanda muito importante na área do esporte, eles têm um projeto lindo e nós passamos ali sexta, sábado e domingo. Eu quero dizer aos senhores que tenham minha admiração e meu respeito, porque a gente tem aqui um dia a dia aquecido no parlamento catarinense, e eu disse, olha, eu posso estar presente, porém, eu vou doar aqui o meu sábado e domingo, eu faço questão de me abster aí do conforto, do lar, do aconchego, da família e fui ao Meio Oeste conhecendo demanda, conhecendo o calor de pertinho, as necessidades e nós conversamos ali, são só prefeitos e secretários e vereadores que estavam ali presentes. E eles me acompanharam, aceitaram o desafio, ali são só prefeitos, prefeito Kennedy, que estavam ali pontuando e nós pontuamos demanda a demanda. E são necessidades básicas, estão esquecidos ali naquelas cidades. Eu vou só pontuar aqui um exemplo da vereadora Elisane Maier de Arroio 30, tem algumas imagens, eu achei que teria um pleito faraônico, uma obra, quem sabe, que estava muito além da nossa alçada, mas a cidade está suplicando por ter uma ambulância, eles estão sem ambulância, tem as imagens, pode rodar ali. Eu fui conhecer de pertinho e olha o estado da ambulância. Então, no momento mais agudo da vida daqueles trabalhadores que ali estão, no momento, às vezes, fatídico, eles precisam de uma ambulância e está ali um carro praticamente inviável, essa é a ambulância. Olha o estado que está. E é o grande pleito do município. Claro que eles têm obras maiores, mas a ambulância que hoje atende aquele município está inviável. Eu peço à secretária Carmes Anoto que nos receba. Nós precisamos fazer uma reunião porque são coisas básicas que precisa para a manutenção da saúde daqueles municípios e eles estão ali esquecidos. Então, parabenizo a Elisane e os demais prefeitos, vereadores que ali estiveram. Cada pleito que os senhores me entregaram, pode ter certeza que estaremos aqui trabalhando com muito carinho, com muita dedicação. Todos os pleitos hoje com a minha equipe nós apresentamos ao governo, protocolamos pedidos de informação, estamos buscando essa reunião com os secretários, em especial a secretária Carme de Saúde, ao secretário de Infraestrutura e as demais demandas que aqui chegaram com muita responsabilidade. Nós estaremos trabalhando para dar um retorno aos senhores, aos munícipes e juntos nós vamos trabalhar com muita dedicação e responsabilidade para construir a Santa Catarina que a gente merece. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Felipe Estevam. Com a palavra agora o deputado Valdir Cobalchini. Abre mão. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência dá por encerrada a presente sessão e convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.